E aí E aí E aí E aí E aí Escolha essa oração Corte sozinho e olha aqui ó Quem for tocar Ele faz esse verso Depois que eu for mandando Não pode Tocar Entendeu? Pode pois Quem sentiu? Começa uma história Uma oração E uma história pra alguém Que diz assim Amém 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 Amém. 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 Amém.